E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, e hoje eu trouxe para vocês uma grande novidade no meu canal. Ontem, quando eu mostrei a apresentação da OpenBR League, eu falei que tinha uma outra surpresa programada também para o canal, e tá aqui a nova surpresa, é o torneio Poketubers Clash, que também vai ser no formato de liga, vai ser entre 6 Poketubers, ótimos Poketubers, ótimos jogadores, e eu tô muito feliz por poder participar. Quem me convidou para participar foi o Edu do EduPlays, grande amigo meu, e quando ele me falou nessa competição, eu fiquei bem animado de participar, e agora eu tô aqui, tô aqui para avisar vocês disso, e tô aqui, primeiro, vamos ver qual é o Edu que eu vou falar. Vamos começar falando de quem tá no Poketubers Clash. BR de Tark, Lord Rack, Bory, o EduPlays e o ClawOffice. O Edu, grande amigo meu, conheço faz bastante tempo no mundo do Pokémon, Clash também, grande amigo meu, grande pessoa, não tenho o que falar dele. Aí, essa era a parte que eu conhecia, eu não conhecia o BR de Tark, obviamente eu conheci o canal dele, obviamente eu conheci o canal do Lord Rack, obviamente eu conheci o canal do Bory, mas eu nunca tinha conversado com eles pessoalmente, ou conversado no geral com eles. E agora eu tive a oportunidade, pelo menos com o BR de Tark, eu até que conversei bastante no grupo que a gente tá, eu percebi que ele é um cara super legal, ele tá muito animado com esse Poketubers Clash, e isso até me deixou mais animado ainda de participar. Ele parece realmente ser um cara muito gente boa. O Lord Rack, eu não falei muito com ele, na verdade, pelo que ele falou, ele parece ser um cara legal também, mas não cheguei a conhecer direito, mesma coisa com o Bory, também não cheguei a conhecer muito bem ele, mas também parece ser uma pessoa legal. Mas enfim, esses são os participantes, só tem gente boa nesse torneio, eu tô sentindo que eu vou ficar em último nele, mas enfim, vai ser divertido, vou fazer o meu melhor. Se eu não conseguir chegar na final, obviamente eu já vou ter me divertido, eu só quero fazer boas partidas, quero montar times legais, quero jogar de igual pra igual com todo mundo. E vai ser uma objetiva nessa liga, vai ser me divertir e tentar jogar bem ao máximo. Até tentar usar o conhecimento que eu adquiri jogando as quatro temporadas do GBC e ver se eu consigo pelo menos dar um nó na cabeça deles. Mas enfim. Segunda coisa. Data do draft, vocês podem ver aí na tela, 17 de fevereiro, vai ser um sábado, 3 horas da tarde. Vai ter live do draft, eu tenho quase certeza, só que ainda não foi definido onde que vai ser, qual canal que vai ser. Então fiquem de olho no meu canal, que às 3 horas do sábado eu vou postar um vídeo falando, ou talvez umas 2 horas, algo perto disso eu vou postar um vídeo falando onde que vai ser a live. E aí vocês vão lá conferir, ver o que eu vou draftar, ver o que os outros 5 vão draftar. E basicamente isso. E agora é só falar rapidinho das regras do torneio, como vocês podem ver vai ser um torneio pequeno, no sentido de que são só 6 pessoas, então vai ser um torneio de tiro curto. Vão ser 5 rodadas em que todo mundo se enfrenta, e no final dessas 5 rodadas os 2 primeiros vão para a final. A primeira fase vai ser melhor de 1, enquanto que a final vai ser melhor de 3. O draft será composto por cada time no máximo 3 pokémons ou, no máximo 3 pokémons UU, pelo menos um RU, pelo menos um NU e pelo menos um PU, sendo permitido só 1 Mega por time. Os Megas são considerados PICs normais. As BLs vão ser sempre consideradas assistidas acima, então BL é considerado UU, BL2 é considerado UU, BL3 é RU e BL4 é NU. Acho que é basicamente isso que a gente vai falar sobre as regras do torneio. É isso mesmo, as regras vão ser de... da Smogon mesmo, seguir as regras de UU. E não tem mais o que falar, vai ser uma partida por semana, vai ser um, como eu falei, tiro rápido, vai ser só um mês e meio com as partidas, então espero que vocês aproveitem bastante, espero que vocês vejam o meu lado das batalhas, espero que vocês vejam o lado dos meus adversários, vejam o que eu pensei, vejam o que eles pensaram. E eu acho que vai ser muito divertido, eu tô muito ansioso pra essa competição. E espero que vocês estejam também. E se vocês gostaram dessa notícia nova, primeiro de tudo, vai no link que tá na descrição, o link do Facebook do Poketurbo Sclash, curte lá que você vai poder ver todos os vídeos que postarem dos 6 competidores, tudo que tiver de novidade vai ser postado lá, então vai lá curtir a página. E se vocês gostaram da novidade, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, se inscreve no canal dos outros 5 também, eu vou colocar o canal dos 5 na descrição, e escreve nos comentários o que você achou dessa novidade. É isso. Falou!